E aí é só o galerinha do YouTube começando mais um vídeo aqui eu vou fazer uma propaganda por o rapaz aqui ó reforma reforma alto-falante aí é ele vai fazer a reforma do alto-falante pode usar um talal tem muito tempo aí que eu tava sem som como vocês viram aí Deus de janeiro que eu tô com o som parado lá em casa lá eu tirei ela do carro que com som parado lá e vocês viram que eu gosto do grave e ó eu tinha caçado eu desmontei maior lá o que que aconteceu lá ó o cone rancor Será que nós rodava com o grave no alto agora ele vai dar um talentinho para nós aí vai fazer a reforma do alto-falante e vai deixar zero o reparo original aí para voltar um alto-falante zero aí para o canal aí também viu e vai fazer um a reforma dele aí vou pedir para ele tirar umas fotos aí quando tiver todo desmontado aí mandar para a galera aí ele faz um trabalhinho com som aí quem tiver somzinho para reformar aí reforma de alto-falante em geral aí pode contar com ele ele vai dar um talentinho para nós aí é isso aí galerinha se inscreva no canal e deixa o like eu vou mandar umas fotos os vídeos que ele manda para mim valeu bom dia lucas fan 230 aqui estamos aqui nos montando seu alto-falante oficina refor alto tá bom reforma de alto-falante vou dar uma limpeza caprichada para você vamos retirando aqui a bovina danificada e vou fazer a montagem legal para você bobina de 4 ohms tá é dos 2.7k e logo logo você vai poder tá usando ele aí tá bom abração para você e aí galerinha finalizada aí ó sds já no lugar agora vou ligar no carro lá mostrar para vocês aí voltar o som zero de novo e aí galerinha até que enfim depois de tanto tempo aí sem som finalmente aí é eu eu reformei meu alto-falante aí lá na cara deu um talentinho para ele ó ficou mesma coisa original colocou o cone de novo o sds 2.7 tá vendo ficou no talentinho aí bateria também tá com carga ela tava dando 10 10 10 e pouco dá um salve para o tiagão na casa de bateria lá que deu uma carga na bateria nossa aí o somzinho que eu uso é esse aí galerinha um sds é um cornetão 405 as potências que eu uso aqui não sei se vai dar para filmar ali ó mas é um hd 3.000 da taramps é um crossover e uma ts 400 para corneta somzinho é esse e aí ó moto aqui também tive um desacerto vai sair um vídeo zão galerinha é já vai se inscrever no canal e deixa o like vai sair um vídeo zão aí essa semana aí do relé que teve lá em papagaio aí ó do vídeo anterior e ó que que aconteceu com meu paralama tá vendo aí ó de conta de quebrar o paralama e lá no encontro de papagaio aqui que aconteceu quebrou as trava que segura ele aqui ó se encaixa ele aqui ó e fica bonitinho só que ele quebrou as travinha e pular de dentro eu vou tentar apontar a pondura epóxi senão vou ter que comprar a pretinha e põe por enquanto que desacerte quando estraga os dois em uma toca tá aí e o som zero é esse aí ó vou ligar um pouquinho aqui que como você sabe eu moro em prédio e é fácil dos vizinhos incomodar com a gente aí não vou ligar um pouquinho aqui é música um trem complicado para rodar aqui no youtube que várias músicas tomam direito autorais eu arrumei que tipo que as músicas de competição eu vou dar só uma palinha para vocês aí resolvi vim cá pra dentro do carro vou fechar os vidros tudo aqui fechar que o som só fica aqui dentro os vidros vão tá tudo fechado eu vou mostrar vocês aí ó tanto que o somzinho vibra ele alto-falantes 7 driver viu aí galerinha se o som não tiver assim pra mim eu nem ligo velho som tem que tá incomodando somzinho tem que tá fazendo barulho senão eu nem ligo é isso aí galerinha pra quem curte o som aí é eu se inscreva no canal e deixa o like deixa sugestões aí é eu gosto de som e de carro baixo né como você sabe eu tô caçando um espacinho aqui pra mim colocar o o ó me coloca vou me tentar colocar o a suspensão a ar né como você sabe aí eu quero usar a suspensão a ar só que o porta-malas aí já ficou escasso o porta-malas já tá sem nada o que que é minha intenção em fazer aqui e colocar e colocar o cilindro aonde que vai o macaco aqui e usar o compreensor do carro usar tipo esse compreensor de ar-condicionado pra abastecer aqui só que o meu carro tem ar-condicionado então eu tenho que adaptar outro outro reservatório lá de encher outro compreensor de ar-condicionado nesse carro meu aqui então eu vou estudar aí pra ver o que que eu consigo porque o macaco eu consigo levar ele lá pro estepe compro aqui os macaques convencional que dá pra usar lá no estepe então é isso aí galerinha se inscreva no canal aí quem curte o som igual eu aí tem uma cornetinha meia boca ali que eu uso ela como tweet também e se inscreva no canal aí deixa o like aí fortalece geral aí essa semana vai ter videozão da motoca aí ó beleza lá no encontro lá do motocano lá em papagaios lá inventar um bombô lá viu então é isso aí galerinha